Então gente, a ideia desse vídeo é contar pra vocês um pouco sobre a nossa camper e explicar porque que a gente está vendendo. Nós temos um projeto de mudar para a Europa, passar lá alguns anos e não faz sentido levar um equipamento desse, atravessar um equipamento desse pelo Atlântico pra usá-lo rodando na Europa. É muito mais coerente vendê-lo aqui e comprar um outro equipamento por lá. Se não comprar, eventualmente alugar, mas essa estratégia de atravessar carro e camper ou motorhome ou o que seja de navio, além do alto custo, é uma tarefa que no nosso ponto de vista não faz muito sentido. Nós temos essa camper aqui já há algum tempo, talvez uns quatro anos. Rodamos bastante com ela. Fomos muito felizes, o equipamento é cem por cento, nunca nos deixou na mão. Doarão a fabricante, tem um pós-venda espetacular. Em todas as oportunidades que nós precisamos fazer um upgrade ou instalar um equipamento novo ou eventualmente corrigir alguma coisa que deixou de funcionar adequadamente, nós fomos atendidos em cem por cento das situações. Eu não posso, aliás, só posso recomendar a Doarão como fabricante e como suporte pós-venda. Você leva em torno de vinte e cinco minutos para colocar a camper em cima do carro e vinte minutos para retirar a camper. Significa dizer que numa viagem eu vou ficar parado dois, três, quatro dias em algum lugar, eu tiro a camper de cima do carro, uso ela como uma unidade autônoma e tem um carro livre para passear. Para nós, esse sim é o grande diferencial da camper. Essa camper pesa em torno de novecentos quilos, ela encaixa em qualquer picape, cabine dupla. Você só precisa fazer um pequeno reforço na suspensão traseira e pronto. Está livre para usar. Essa camper tem uma geladeira de cento e vinte litros, ela foge um pouco do padrão. Normalmente você tem as geladeiras de oitenta litros abastecendo uma camper, mas a gente preferiu aumentar essa capacidade para cento e vinte litros porque nos grandes deslocamentos a gente cozinha muito dentro da camper. E oitenta litros fica um pouco a desejar em termos de capacidade de armazenamento. Temos o micro-ondas, a gente instalou esse micro-ondas para facilitar exatamente a função de cozinhar. E além do micro-ondas, um fogão coquetop, duas bocas, para completar a estrutura de cozinha da camper. A cama da camper, ela é a retrátil, totalmente estendida. Você tem uma cama de um metro e quarenta de largura para um metro e noventa de comprimento. Muito confortável. Esse é um aspecto muito interessante da camper. Aparentemente, quem olha de fora não consegue entender como você pode usufruir de todo esse conforto num ambiente tão restrito. Todas as janelas da camper contam com blackout, persiana e também o filó para evitar a entrada de mosquito e insetos. Essa é uma camper hardtop, que eles chamam, né? É rígida. Então, todas as paredes laterais foram aproveitadas com armários. Esse é um modelo que conta com bastante armário. Então, a sua capacidade de armazenamento, estoque, guarda-roupas, guarda-mantimentos, é superior às campers modelos semi-pop-up ou então pop-up, né? Elas não têm essas paredes laterais. O peso da camper gira em torno de 900 kg. Significa dizer que qualquer picape, cabine simples, cabine dupla, pode levar essa camper sob sua caçamba. Basta, sim, um pequeno reforço na suspensão traseira ou então, como muita gente usa também, aquelas bolsas lift que põem entre a suspensão e o batente, que são reguláveis por pressão de ar, né? Música 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 A gente entrega junto com a camper uma barraca externa. Essa barraca, na verdade, é um quarto que se fixa no todo o lateral da camper. Ele se encaixa perfeitamente com as janelas da lateral, de forma que quando você está usando o ar condicionado, esse ar frio, esse ar frio também se projeta para dentro dessa barraca externa. Ela pode ser usada como dispensa ou pode ser usada como um quarto para mais um casal. Essa é a pia da cozinha. Geladeira de 120 litros. Que eu troquei, a original é de 80. Eu botei uma de 120 para ter espaço para a minha cerveja. Essas fixações a mais aqui com velcro, é para dar uma certa segurança adicional durante a viagem, principalmente quando a gente está rodando em estrada de terra com muita vibração. Aqui é o fogão Cocktop. O micro-ondas. Aqui é a TV. Aqui é um amplificador de sinal. Atrás da TV está o nosso DVD. Essa TV tem o braço articulado, de forma a poder atender a quem está na cama ou também para quem quer assistir e atender pelo lado de fora. Também, lá no fundo está o controlador da placa solar. É um controlador inteligente. Quando a bateria já está a pleno, ele para de enviar carga para a bateria. Outro armário aqui do lado de cá. Um ar-condicionado inverter, esquenta e esfria. Aqui em cima nós temos o nosso climatizador 12 volts, que combinado com esse depósito de água aqui, que você inclusive pode colocar gelo. A boca é bem larga. Ele sopra água gelada enquanto está refrescando o ambiente. Isso você consegue aí reduzir uns 5, 6 graus a temperatura de fora para de dentro. As janelas todas têm blackout. Além do blackout, você tem o mosquiteiro. Isso aqui é uma caixa d'água de 120 litros vertical. Você ainda conta com essa mesinha aqui. Para você poder usar sentando dos dois lados, depois que você botar o compressor para fora. Agora eu vou mostrar o banheiro para vocês. Com a pia, né? O aquecedor de 7 litros. Um espelho de banheiro. Um armarinho, né? Um vaso de porta-tox. Aqui, a sacola com todas as banheiras e extensões que você pode precisar. Em qualquer lugar que você estacionar. Embaixo da pia. Onde você pode guardar tudo para viagem, né? Equipamento de banheiro. a torneira da pia ela sobe e vira chuveiro você pode tomar banho com o chuveiro fixo ou então com o chuveirinho na mão o que normalmente é melhor por conta da economia de água aqui fora é a nossa central elétrica onde você tem o inversor para jogar 220 para os equipamentos dentro da camper o interruptor de 12 volts que liga todos os equipamentos de 12 volts aqui uma conexão entre a bateria dianteira do carro e a traseira da camper normalmente eu não uso mais isso por conta da presença da placa solar e aqui é o seletor de entrada automático você pegando corrente externa basta ligar aqui qualquer corrente externa 110 ou 220 volts ele vai reconhecer e vai enviar essa corrente para dentro eu vou ligar o inversor aqui para vocês verem ele produzindo 220 volts a partir da bateria essa outra porta traseira aqui fica o nosso bujãozinho de 8 litros que alimenta de água quente toda a camper vai e vai e vai fate e vai e vai e vai vai e vai Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal